Do limite pessoal é uma coisa muito séria, né? Porque além do prefeito ser penalizado, se ele não cumpriu que a lei já termina que pode vir de penas que ele pode pegar até dois anos de prisão e além do mais o município pode também deixar de receber, são cortados os recursos dos convênios federais, né? Aí se o prefeito não tomar as medidas que ele é obrigado por lei aí as punições são severas e no final quem acaba pagando é todo mundo, né? Não é só o prefeito, é a população que vai ser prejudicada com cortados os verbos federais que o município vai deixar de receber, né? Aí por isso que ele é obrigado a fazer, né? Quando ele receber, é tanto que eu entrei em contato com o tribunal já e o tribunal já está analisando, quer dizer, assim, talvez no máximo em 30 dias ele já seja notificado então ele agora já só está aguardando para receber a notícia, né? Que ele já sabe, né? Mas por obrigação, mesmo ele sabendo, o tribunal tem a obrigação de notificá-lo Aí isso, em breve ele vai ser notificado e vai ter que cumprir, né? O que ele já sabe que vai fazer Então, eu vou colocar assim Boa noite a todos, hoje não, não, não vai mais perguntar para alguém, né? É, vai para aí mesmo Assim, primeiramente, eu acho interessante essa participação da classe